Música Muito boa noite, estou ao vivo aqui em São José do Rio Preto, mais uma live, mais um bate-papo. Como é que está as coisas aí? Tudo bem na sua região? Chuva? Frio? Conta pra nós aqui nos comentários, aqui no interior de São Paulo, nada de chuva, mas tem previsão de chuva pra essa semana e também esfriar. Então vem chuva e vem frio, tá? Mas tá na época, né? Vamos em frente. E o frio do interior de São Paulo, pra quem conhece, não é aquele friozão, não, viu? O frio é assim, ó, 15 graus de manhã, 25, 30 graus durante o dia. Mas vamos embora, vamos nessa, tá? E você, como é que estão as coisas aí? Nos conte, por favor, tá? Quero começar a live de hoje com tudo, falando aqui sobre a cotação da rouba. A cotação fechou hoje, ó, R$334,85, cotação do boi gordo Barretos, tá? Dólar, olho no dólar, tá? Olho no dólar, a gente chegou a ter dólar R$4,62, fechou hoje R$5,09, tá? A gente fica sempre de olho na cotação do dólar porque tá ligado aí aos custos de produção, muitos e muitos dos insumos da pecuária, da agricultura, são aí, tem interferência sobre a cotação do dólar e realmente pode ter um custo maior, tá bom? Então, leite, R$2,42 é a média do estado de São Paulo, tá? Ó, a live de hoje tá sensacional, como melhorar a margem de lucro em pequenas propriedades, tá? Isso é muito importante, o pessoal que tá começando na pecuária, não tenha dúvida que precisa de uma rentabilidade melhor e eu trago aqui muitos aspectos pra você avaliar aí na sua propriedade, pra ver se você tá tendo eficiência, melhorar os processos, ver se tá tudo certinho, tá bom? Bom, sorteio da live de hoje, ó, muita gente me pediu, falou, Zé Carlos, tem que fazer a vacinação da fitosa esse mês e tal, e aí, pode sortear mais uma vez a pistola? Tá aqui, ó, ó, ó o sorteio de hoje, ó, essa linda pistola pra você fazer as vacinações necessárias aí nos seus animais, vai fazer um vermífago, vai fazer a vacinação da fitosa, tá aqui, tá? Esse é o prêmio da live de hoje, é a primeira vez que você tá aqui, como funciona, nos comentários tem um link, você faz sua inscrição inteiramente grátis, concorre a esse lindo prêmio, no final da live aparece um código aqui na tela e eu ligo pra você, bata um papo com você aqui ao vivo, tá? Você ganhador, muito, muito boa sorte a todos. Quero mandar um grande abraço aqui, ó, Natanael Domingos de Almeida de Várzea Grande, no Mato Grosso, Gilvanei Pereira do Rosário, Serrinha, na Bahia, Hélio Silva Maltês da Guarda Santos, São Paulo, obrigado pela preferência de sempre, Alexandro da Silva Santos, Rio Leal, também na Bahia, Edson Menezes Ferreira Filho, em Aracaju, no Sergipe, muito obrigado pela preferência a todos, muito obrigado pelas companhias aqui na live também, tá? Produção, por favor, pode colocar a primeira pergunta aqui na tela, a gente vai começar a live com tudo, vamos lá? Sérgio Serafim, Zé Carlos, se eu usar um sal mineral de qualidade o ano todo, mesmo assim devo usar o núcleo na ração pecuária leiteira? Sérgio de Tobias Barreto Sergipe. Ô Sérgio, ó, é o seguinte, se você utilizar um bom sal mineral aí na sua propriedade, como você tá dizendo, com todos os micros e macros minerais balanceados, cálcio, ferro, fósforo, iodo, magnésio, manganês, seleno e zinc fur, não há necessidade do núcleo, no sal mineral já estão ali todos os micros e macros minerais pra suplementar os seus animais quanto à deficiência desses minerais, tá? Então você vai utilizar o sal mineral, se você quiser utilizar uma ração balanceada pra esses animais, se quiser utilizar um volumoso no coxo, né, tratar dos animais no coxo, pode, mas no sal mineral já tem os micros e macros minerais, tá ok? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Olivar Merlin, em época de vacinação você tá precisando muito dessa, então, ó, não deixa de fazer a sua inscrição, tá? Esse kit aqui, ó, essa maletinha excelente, já vem completinho, já vem com as agulhas, já tá tudo, tudo prontinho, é só chegar e usar, tá? Mais uma pergunta na tela, vamos lá? Mimo, menino, menino da pecuária, desculpa, Zé Carlos, você sabe de algum adubo bom pra capiaçu? Ó, acessa aí, safraviva.com.br, tá? safraviva.com.br, você vai usar o enraizador, tá, pra forçar a rebrota do capiaçu, que dá resultado muito bom, safraviva.com.br, tá ok? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Ednei Sena, boa noite, Zé Carlos, tô curioso pra saber sua opinião sobre a raça Cindy, estou começando a criar e gostaria de saber sua opinião sobre a raça, grande abaixo. Ednei, ó, é uma raça oriundo do Paquistão, tá, Cindy? Cindy tem se adaptado muito bem, né, aqui no Brasil, e é uma raça que você pode criar principalmente em regiões de seca, né, o Nordeste tem trabalhado bastante com Cindy, né, a gente vê em algumas regiões do Centro-Oeste, trabalhando com Cindy, é uma raça que vem se popularizando. É um animal que tem boa adaptação aí ao clima brasileiro e dá pra você trabalhar tanto o corte quanto o leite, a dupla pitidão, isso é interessante, né? Então, com certeza, se você tá pensando aí, a sua região aí é uma região de seca, é uma raça que tem uma boa adaptabilidade, digamos assim, assim como o melóre, né, que é um animal rústico, que dá pra se trabalhar em todas as regiões brasileiras também, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Pedro Silva, boa noite, na minha região está devagar pra ter lucros devido a cigarrinha, acabou toda a pasta, que pena, viu, Pedro, que pena, é terrível, cigarrinha é terrível mesmo, causa um estrago dos grandes, prejuízo, tem que tratar do gado no coxo, dá prejuízo, porque às vezes não tá no planejamento, né, e realmente tem que cuidar aí, tá? Tem que se prevenir contra a cigarrinha. Se você quiser, boisaude.com.br, entra no blog, tem um vídeo lá certinho explicando como você faz a prevenção, como você combate a cigarrinha pra você ter qualidade aí na sua pastagem, tá ok? Vamos pra mais uma pergunta lá na tela, por favor. Euripe Desoliveira, boa noite, Zé Carlos, o manejo integrado pode proporcionar lucro a pequena propriedade? Sim, Euripe, sim, com certeza, com o planejamento, claro, nada de sair abraçando o mundo não, tá? Mas a gente vê que quando você coloca lavoura pecuária, a integração que você coloca também florestas pecuárias, tem dado muito certo, tá? Propriedades menores tem dado certo, tem dado boa rentabilidade, eficiência, lucratividade, o que se busca, né? Você acaba tendo entrada de receita de outros produtos, então vale a pena, tá? Dê uma olhadinha. Claro que o foco, como você está dizendo aí, pode ser a pecuária, mas dá sim pra você integrar e com certeza também, por exemplo, lavoura, dá pra você utilizar nos seus animais, então não tenha dúvida que pode ser uma boa, tá bom? E eu trouxe um conteúdo exclusivo também pra você melhorar a rentabilidade em pequenas propriedades. Mais uma pergunta na tela, vamos lá? Natanael Almeida, boa noite, sou o Natanael de Cuiabazes. A ração de bezerro que eu estou usando agora na amamentação vai ser a mesma na desmama? Ô Natanael, ó, após a desmama, você pode trabalhar com uma ração pra recria, tá? Que favorece bastante o crescimento do animal sem acúmulo de gordura. Então essa é a minha sugestão, boisaude.com.br, receita de ração pra recria, inteiramente grátis, tá? Tá balanceadinha, é fácil de você preparar na fazenda e também já vem ali com o consumo, tá? O consumo indicado, e isso é muito importante. Tamanho, espaço de coxo, né, pra você servir pros seus animais, porque de acordo com o consumo precisa de um espaço de coxo. Por exemplo, silagem, uma ração de confinamento tem que ser coxo, que cabe a todos os animais ao mesmo tempo. O sal, sal mineral, já é um coxo, um espaçamento um pouco menor, né? Porque o gado não fica ali o dia todo no coxo. Então essa ração já vem com o espaçamento correto, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Gilberto Mendes, é Carlos, devo usar sal proteinado com milho? Milho triturado? Sal proteinado com milho triturado? Ô Gilberto, depende da sua estratégia, tá? Lembrando que o milho, ele vai trazer uma boa quantidade de energia pra esses animais. São animais em fase de terminação? São animais que você busca um acúmulo de gordura, um rendimento de carcaça? Sal proteinado com milho triturado? Não sei qual a estratégia você tem na sua propriedade, tá? Se terminou o pasto, se você tem disponibilidade desses grãos. Ó, mas não parece a melhor estratégia, tá? Você pode partir com uma ração balanceada, que aí você utiliza o milho, coloca uma fonte de proteína, e aí você trabalha com sal mineral também nessa ração, vai fazer um concentrado pra esses animais, mas aí tem que ter o volumoso. Ou você pode partir pro volumoso, utilizar esse milho no volumoso, servir os animais. Você pode fazer um semi-confinamento ou um confinamento que dá muito bom resultado, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Gabriel Molina, boa noite, Zé Carlos, quantas vacas dá pra criar em um alqueire sem precisar de muita ração? Gabriel, ó, essa pergunta eu falei em várias lives, tá? Cuidado, cuidado com esse espaço, tá? Cuidado em quantos animais eu coloco por hectare? Quantos animais eu coloco por alqueire? Muitos e muitos critérios tem que ser avaliado, tá? A raça desse animal, o peso, até onde você vai com esses animais? É só recria, é cria, é terminação, é se você vai trabalhar no período da seca com uma capineira servindo no coxo, vai tratar esses animais no coxo, vai tratar na pastagem, vai entrar no pastagem e sal mineral, período das águas é pastagem e sal proteico energético. Pô, Zé Carlos, o que tem a ver uma coisa com o outro? Muito, muito. Se você trabalhar no período das águas, sal proteico energético e pastagem, o consumo do pasto é maior. Chega no período da seca, sal proteinado e pastagem, tem que ter pasto. Em quantidade, em quantidade, o consumo é maior. Não tem pasto, não adianta você colocar o proteinado no coxo, não vai fazer milagre. Então, muitos e muitos critérios tem que ser avaliados pra isso, tá? Mas eu tô aqui pra te ajudar se você precisar. Inclusive, ó, quer bater um papo comigo? josecarlos.com.br Vou pedir pra produção colocar aqui na tela, josecarlos.com.br Tô à disposição, pode bater um papo comigo aqui. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, tô por aí, tá bom? E lembrando, tá? Lembrando, olha o sorteio de hoje, dá uma olhadinha. O pessoal falou, pô, Zé Carlos, tem que fazer a vacinação da fitose. E aí? Preciso de uma pistola? Tá aqui, ó. Faça sua inscrição, o link tá nos comentários. É inteiramente grátis. Muito boa sorte a todos, tá? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Vamos lá, por favor. Sérgio, boa noite. Em sítio, é melhor manter um touro ou fazer inseminação? Depende, viu, Sérgio? Depende. Você mantendo um reprodutor dentro da propriedade é interessante. Por quê? Porque você sabe a qualidade desse animal, realmente você tem um controle melhor sobre essas matrizes que você tem dentro da sua propriedade. Porém, você consegue mais eficiência indo pra inseminação artificial. Pode ser um custo maior, né? Se a gente levar em conta a idade que esse reprodutor vai ficar, o tempo que esse reprodutor vai ficar na propriedade, se você olhar pra inseminação artificial, pode aparentar um custo maior. Só que você tem mais eficiência, tá? Então você tem que avaliar isso. Qual investimento eu tenho agora, tá? Quais os critérios que eu quero adotar na minha propriedade pra eu fazer essas duas escolhas, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Alisson Pereira. Boa noite, meu amigo. Me indica uma ração pra meu gado engordar mais. Onde eu moro é muito seco. Alisson. Ó, tem ração pra cria, ração pra recria, ração pra engorda, pra terminação, pra vaca parida, pra bezerrada. Qual que você quer, né? Qual que é a fase de animais que você trabalha? Boa saúde.com.br. Tem todas elas. Receita inteiramente grátis e fácil. Pode receber pelo e-mail, pode receber pelo WhatsApp. Do jeito que você preferir, é inteiramente grátis. Tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela. Vamos lá. Alexandre Lima. Posso usar a ureia com o total corte? Quantos quilos posso colocar no saco de sal? Pode, Alexandre. Tem um resultado muito bom, tá? Virgem na micina. Lembra? Tira as bactérias que são as bactérias nocivas do rumen. Faz com que o animal aproveite melhor. Aproveite na totalidade a matéria seca que você serve. Pode ser o sal, pode ser a ração. E a ureia fornece proteína na dieta, tá? Então traz crescimento, traz engorda pros animais. Pode usar sem problema algum, tá? Se você for utilizar o total ureia que não precisa molhar, você mistura os dois na saca de sal. Na mesma saca de sal, deixa à disposição dos animais. Se você for pra ureia pecuária, né? Ureia comum, digamos assim, 46 gramas pra cada 100 quilos de peso vivo. Faz a fase de adaptação antes, tá? Metade da dosagem, depois 75%, 100%. Tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela. Vamos lá. Antônio Rodrigues. Boa noite, Zé Carlos. Após o corte do capiaçu, o que aconselha para cobertura? Para cobertura. Ó, Antônio, falei aqui no começo da live, inclusive, tá? Pra forçar a rebrota do capiaçu, é muito importante você utilizar um produto correto, tá? Um enraizador. Por quê? Você força a rebrota do capiaçu e você consegue ter mais cortes durante o ano. O capiaçu é excelente porque ele tem uma alta produção de massa verde, né? Por isso que é tão indicado hoje na pecuária. Mas pra isso, você tem que trabalhar com uma rebrota eficiente pra você conseguir fazer os cortes durante o ano. Até seis cortes durante o ano. Você já pensou? Produção de massa verde, assim, ele pode fazer silagem. Período da seca, se for irrigado, você pode servir em natura no coxo, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Sebastião Pires Siqueira. Estou usando o Total Ureia. Estou tendo um ótimo resultado. Produto muito bom. Sebastião, excelente. Muitas propriedades. Hoje, mais de 17 mil fazendas no Brasil. Trabalham com o Total Ureia, trabalham com o Total Cortes. Resultado muito bom, realmente, tá? É suplementação de primeira alta tecnologia que dá resultado no campo, tá? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Vamos lá? Wellington Rodrigues. Durante a seca, pra fazer o semi-confinamento, é melhor usar a ração de 1% peso vivo ou proteinado? Ó, a ração vai te dar um resultado melhor com 1% peso vivo animal dia, tá? Só que a gente tá falando em custos totalmente diferentes em trabalhar com proteinado e com a ração. O interessante é que o sal proteinado, você precisa ter pasto, tá? Mesmo que seco, mas você precisa ter quantidade de pastagem pro animal consumir. E aí, o fator limitante daquela passagem é a proteína, ele vai encontrar no coxo quanto ao sal proteinado. Dá pra fazer economia? Dá, mas eu tenho que ter pasto, tá? Se não for o caso, eu vou substituir o volumoso e dá pra eu trabalhar com o concentrado, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Alexandre Montalvão. Boa noite, Ricardo. Qual a distância entre o coxo de sal para os animais e o bebedouro? Ó, o coxo de sal o mais perto possível, tá claro? Respeitando aquele espaço ali, só pro animal ter aquela locomoção, tá? Mas o mais próximo possível, né? Assim, no mesmo local, digamos assim. Porque o animal, você percebe, ele sai do coxo de sal, ele acaba consumindo a água. Agora, se for ração farelada, uma distância um pouco maior, 100 metros, 70, 100 metros, pra que caia um pouco da ração no pasto e não suja a água com tanta frequência, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Abner. José Carlos, posso misturar o pacote Total Premium no sal branco para o gado? Ô Abner, poder pode, tá? Mas e aí, você vai servir sal branco e pasto pros animais? Pense sobre isso, tá? É muito importante suplementar os animais com micros e macros minerais. É muito do que o animal não encontra na pastagem. Tem muitas propriedades que fazem, inclusive, análise de solo, pra ver o que tá faltando ali. No sal mineral, você já suplementa, caos, ferro, poço, biodo, magneto. Então, sim, se você vai servir o sal, sirva o sal mineral pros animais. Claro, tem a estratégia do sal proteinado pra seco, proteica energética pras águas. Mas, digamos assim, se você não for fazer a escolha por isso, for servir o sal, sal mineral pros animais, sirva o Total ali que vai dar certo, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Osvaldo, boa noite, um proteinado de 50 quilos, por exemplo, vai quanto de ureia? Osvaldo, ureia comum, você vai medir pelo consumo dos animais, tá? Se você for colocar o Total ureia, você pode colocar uma embalagem de Total ureia que dá certinho pros animais consumirem e ter grande resultado, tá bom? Mais uma pergunta na tela, vamos lá. Evandro Moraes, Evandro Areia, São Paulo, qual a época para entrar com a silagem? Na seca ou antes da seca? Ô Evandro, ó, pastagem começa a diminuir, 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 você já pode entrar com a silagem pros animais, tá? Não deixa o pasto rapar não, realmente, tá? Porque senão você tem que fazer aquela transição, é melhor você começar antes, tá? E aí você vai percebendo que os animais vão consumindo a silagem, mesmo assim o pasto vai baixando, tá? Então você faz essa transição aí. A hora que você vai voltar pra pastagem também, tá? Deixa a pastagem descansar um pouco, pro animal consumir ela no ponto correto. Então não deixa baixar demais e na volta também não deixa aquele passo passado. E nem muito baixo, que pode também prejudicar a rebrota da pastagem, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Vamos lá? Antônio Rodrigues, eu estou usando Boa Saúde Total Aureia, o resultado sendo 1000%. Excelente, viu Antônio? Obrigado pela preferência. Obrigado também por ter mandado seu comentário aqui. Ó, vai fazer a vacinação da fitosa ou vai aplicar um vermífico ou outras vacinas na propriedade. Olha aqui, ó. Olha esse kit. Olha que coisa linda essa maleta aqui, ó. Essa pistola aqui pode ser sua. Faça a inscrição, o link tá nos comentários aí, inteiramente grátis. Bom, produção, pode colocar outra pergunta aqui. Boa noite. João Paulo Cardoso. Boa noite. Não faço uso de uréia e utilizo cana e capiaçu. Tem alguma indicação? Ó, você pode trabalhar com cana e capiaçu, tá? Porém, alguma estratégia pra você trabalhar, tá? A cana, tanto o volumoso de cana, se você for fazer, a silagem e o capiaçu, eles funcionam como um volumoso pra substituir a pastagem, tá? Então, precisa ver qual que é a sua estratégia contra essa alimentação. Ah, Zé Carlos, eu não tenho capiaçu pra todos os animais, eu complemento com cana. Eu não tenho cana pra todos os animais, complemento com capiaçu. Excelente, tá? Também dá. Lembrando sempre, tá? Tem aquela escalazinha, tá? O milho é melhor pra engordar os animais, depois a cana, aliás, depois... É, depois a cana, depois o capiaçu, depois a cana, desculpa, tá? Mas o custo deles, a cana, tem um custo bem interessante. Dependendo da região que você tá, a cana tem um custo bem interessante pra você trabalhar. E o capiaçu, alta produção de massa verde. O milho tem um custo melhor, mas o resultado dele também é melhor. Avalie isso, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Felipe Francisco, vou começar agora em minha propriedade, trabalhar com engorda de novilhas. Penso em usar capiaçu, energético, proteico, total corte e total ureia. Uma boa ideia? Ó, capiaçu, proteico energético, total corte, total ureia. Sim, sim, é uma boa ideia. Aí você vai me perguntar assim, pô, Zé Carlos, vai trabalhar com capiaçu? Às vezes é período da seca, vai trabalhar com proteico energético? Lembra, se eu substituo a pastagem pelo capiaçu em quantidade e qualidade, proteico energético no coxo. Eu preciso de energia pra potencializar o crescimento e engorda desses animais. E trabalhando com a Virgina Messina, trabalhando por essa, você vai ver que é show de bola, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Edilson Oliveira, capiaçu e proteico energético, preciso de algo mais? Excelente, excelente, viu, eu digo. Ó, no proteico energético, perceba, já tem os micros e macros minerais do sal mineral, tá? Cáus, ferro, fósforo e iodo, mas todos os micros e macros minerais. Às vezes você pode se perguntar assim, mas e o sal mineral? Como é que tá? O sal proteinado e o sal proteico energético já tem todos os micros e macros minerais. Faz parte da formulação, tá? Então pode servir que com certeza vai dar resultado bom. Vamos pra mais uma pergunta na tela? Antônio Vieira, boa noite, Zé Carlos. Quais as medidas de coxo tanto para sal quanto para ração? Antônio, sal, uma média, tá? Uma média, 15 centímetros lineares por animal, tá? Ração, depende do consumo da ração, depende da dosagem, né? Que você vai servir animal dia, mas ração é em torno de 30, 40 centímetros minerais por animal. Ó, eu sempre chamo atenção pelo seguinte, é muito interessante você ter na propriedade, eu sei que é um investimento a mais e tal, mas é muito importante que você tenha um coxo que caiba todos os animais ao mesmo tempo. Perceba, o animal dominante ele chega, ele tem acesso ao coxo, os outros animais eles ficam aguardando. Sai aqueles animais dominantes, eles têm acesso ao coxo, só que a hora que sai esses animais vão pro pasto, os demais acompanham. Então, quantas e quantas vezes a gente vê consumo pela metade, a gente vê animais que não têm acesso ao coxo. Então, ó, coxo que caiba todos os animais ao mesmo tempo, excelente. Se puder, então, fracionar, como, por exemplo, o coxo bombona, né? Que você consegue colocar, fracionar, muito bom também, tá? Porque aqueles animais ali, que são aqueles animais mais submissos, eles vão consumir no coxo uma distância um pouquinho maior ali e favorece isso também, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Marcelo Serrão Canto, como fazer pra propriedade pequena dar lucro na cria? Ô, Marcelo, você, Marcelo, você é um grande fazendeiro, pelo amor de Deus, você deve ter um lucro muito grande. Eu trouxe um conteúdo muito bom hoje, viu, Marcelo? Muito bom mesmo. Pode ser a fase de cria, recria, engorda, pode ser a terminação, inclusive leite, tá? Trouxe um conteúdo excelente. Fica ligadinho aí que você vai gostar. Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Robismar Alves da Silva. Zé Carlos, boa noite, me manda receita de sal proteinado, porque aqui na minha região as chuvas já afastaram. E o Santa Catarina, aqui na minha região, tá R$70,25 quilos. Ó, boisaude.com.br, entra no blog Receita de Sal Proteinado, inteiramente grátis, tá? Pode baixar lá que você vai gostar da receita, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui. Robson Batista Sanzas, adquiriram uma novilha com 18 meses. Qual a alimentação adequada? Ó, novilha com 18 meses, você pode trabalhar na fase de recria, tá? Você pode trabalhar com, você não tá dizendo o peso aqui, mas você pode trabalhar com esse animal com uma ração, tá? Pra recria, pra favorecer o crescimento desse animal, pra você trabalhar com precocidade também, tá? Dá resultado muito bom. Depende da estratégia que você tem na sua propriedade. Passo, sal proteinado, boa pastagem, proteico energético, vai colocar um capiaçu, vai colocar um pouco de ração, um concentrado pra esses animais. Então dá pra brincar aí na escolha, digamos assim. Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela. Evaldo Paz, boa noite, é melhor boi pra engorda ou vaca pra recriar? Evaldo do céu, boi pra engorda ou vaca pra recriar? Depende, depende das instalações da sua propriedade, depende do seu objetivo, depende da equipe que você tem na sua propriedade, depende do que você tem disponível aí, tá? Se você olhar boi pra engorda, ok, foco na nutrição, se eu tenho na minha propriedade aí, digamos assim, reúno conhecimento, a equipe, se eu tenho todas as condições pra engordar, boi, muito bom. Se eu vou trabalhar na fase de cria, matrizes pra produzir bezerros, a gente viu nos últimos anos quantas propriedades não migraram pra fase de cria, bezerro tá cada vez mais valorizado. Se eu tenho também estrutura, dá pra trabalhar. E os dois, Zé Carlos, dá pra trabalhar, se tiver estrutura e conhecimento, com certeza, vamos em frente. Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Fernando, sítio Luara, trabalho com a média de 50 cabeças, recria a margem apertada, mas dá pra pagar as contas, sobraram um pouco. Ô, Fernando, então, rapaz, você vê, eu trouxe um conteúdo excelente aqui pra, ó, ajustar um pouquinho essa margem aí, ter uma rentabilidade melhor na propriedade, pra você conseguir uma expansão. Muitas vezes conseguir a expansão de terra ou a expansão do plantel, né? Então, fica ligadinho aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Jurandir Vicente Couto, meu passo está seco e cheio de talos, estamos só no início da seco, o que fazer? Jurandir, ó, dependendo, tá, de como está o seu passo, tá dizendo aqui que tá cheio de talos e tal, mas dependendo, o caminho é roçar, tá? É claro que esse é um caminho pra você resolver esse problema, mas precisa também você olhar como o passo chegou aí, dessa forma tão degradada, tá? Pra você fazer a prevenção pros próximos ciclos, você não passar por isso. Às vezes você vê aquele passo cheio de talos e fala assim, ah, deixa, a vaca vai comer isso, ele não come. E quando come, ó, é prejuízo, diminui o score corporal do animal, esse animal se alimenta mal, é prejuízo, é prejuízo na certa, tá? Então, atuar na prevenção pro passo não chegar nessa situação e se chegar, infelizmente, roça e segue em frente, tá bom? Vamos pra mais uma pergunta aqui na tela? Marinho, Fazenda Janaúba, aqui na região vende bezerro na perna, o que compensa mais? Ô Marinho, ó, a gente vê em várias regiões comercializar bezerros, inclusive falei em algumas lives atrás, né, comercializar bezerros por arroba, comercializar por quilo, né, a gente fala, comercializar pela unidade, né, por animal, por lote, tá? Tem lá um lote 50 bezerros, é tanto o lote, porteira fechada, digamos assim, né, o lote fechado, comercializar por quilo ou por arrobas tem crescido muito, tá? Eu acho, acho justo pros dois lados, tá? Então você paga pelo peso do animal, pesou lá, paga, combina e paga com, paga pelo peso do animal. Aqui na região é muito comum isso, tá? Hoje tá na média, bezerrada um pouco mais fraca, em torno de 10 reais o quilo, 12 reais, até 15 reais, tá? Até 15 reais o quilo, então paga pelo quilo, pesa o animal e acerta ali, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela. Pedro Lima Jr., vou fazer a vacina afitosa, alguma sugestão importante? Pedro, muito importante, calma, calma, dia de vacinação, calma, conduzir os animais com calma, um animal de cada vez, levantar aquela pele do pescoço ali, faz a vacinação, levanta certinho, pra não pegar o músculo, tá? Pra não ter nenhum abscesso ali. E muito importante também é você trocar a agulha todas as vezes que você for recarregar a pistola. Por quê? Porque senão você contamina o frasco, tá? Então isso é muito importante. Ó, com calma, orienta a sua equipe, nada de se alimentar e fumar ali, vacinando os animais, conduzir os animais pra não ter nenhum tipo de acidente, nem com a equipe, nem com os animais, nenhum tipo de lesão, e aí você consegue uma vacinação a 100%, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá. Natalino Mattioli, qual o maior desafio da pecuária de corte, altos preços dos insumos, dificuldade de crédito ou mercado concorrido? Os três são grandes desafios, né? Vamos falar a verdade, os insumos, né? Não só os insumos, né? A gente viu aí a alta dos preços aí de quase tudo, né? Dificuldade de crédito, Brasil tem uma burocracia grande, realmente, mercado concorrido nos últimos anos, como tem mercado, né? Agora é o seguinte, ó, eu acho esses três grandes desafios, mas eu coloco como o maior desafio da pecuária hoje, que a gente vem superando, tá? A gente vem superando, pega na década de 70, a gente produzia um animal 5 anos, a média para se produzir um animal. Hoje a gente fala em 30 meses, a média, né? Então olha só como diminuiu. Mas eu acho ainda que o maior desafio da pecuária é diminuir ainda mais, tá? Diminuir o ciclo. Por quê? Porque quando você diminui, você tem entrada de receita o quanto antes, o risco é menor, risco de oscilação, tá? Ó, oscilação, cotação da rouba, o risco é menor, tá? E você também acelera o ciclo. Por isso que muita gente trabalha com confinamento. Você acelera o quanto antes, você já comercializa os animais, já traz outro lote, você acelera o ciclo aí na sua propriedade, você consegue uma eficiência melhor. Eficiência, lucratividade. Eficiência, animais com boa qualidade, enfim, tá? Então eu acho que trabalhar aí em cima da precocidade é um desafio grande na pecuária. A gente tá chegando, mas acho que ainda tem bastante campo pela frente, tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui na tela? Aline Barreto Dia, sempre acompanha as lives, parabéns. Qual vermífico escolher para aplicar junto com a fitose? Evomec ou Dectomax? São grandes marcas, né? Essas duas marcas aí são uma das duas marcas talvez mais comercializadas, digamos assim, tá? Custo interessante das duas marcas também, né? Se você for trabalhar aí com a Ivermectina 3%, né? Mesmo a Doramectina também tem um custo relevante. Olha, são dois bons vermíficos, tá? Escolha o vermífico de uma empresa confiável, que você sabe que você vai aplicar nos animais ali um produto de uma empresa séria e confiável e também que vai trazer bom resultado quanto a verminose interna, quantos parasitas externos, carrapato, verna. É tão importante, né? Fazer uma verminificação correta. Então faça uma boa escolha, com certeza. Mais uma pergunta aqui na tela. Vamos lá? Luciana Reis, como mudar de monta natural para IATF? Luciana, ó, aos poucos, tá? Minha sugestão, minha sugestão. Se você for fazer IATF agora, ó, você faz duas inseminações e você faz o repasso com todos, tá? Quando você chega no próximo ciclo, tá tudo ajustado, nutrição tá ajustadinho, mas tem que tá tudo redondinho, tá? Nutrição, sanidade dos animais, tá tudo certinho no ciclo, aí você pode só fazer o IATF, tá? Mas se não, faça o repasso com o touro aqui pra você se certificar que você fez da forma correta aí. Às vezes você vai descartar uma matriz que nem é o caso, tá bom? Ó, lembrar mais uma vez, sorteio de hoje. Olha aqui, essa linda pistola pra você fazer vacinação da fitosa nos seus animais, com vermifugação, você precisar, olha só, esse prêmio aqui é excelente, tá? O pessoal me pediu, falou, Zé Carlos, coloca a pistola aí que eu tô precisando, vou fazer a fitosa aqui e tal, tal, tal. Muitas regiões no Brasil hoje não precisam mais fazer a fitosa. Inclusive tem uma notícia excelente, tá? A partir de 2023, mais 10 estados brasileiros estão livres da vacinação da fitosa, tá? Ó, Bahia, São Paulo, Goiás, tem uma relação grande deles, tá? E vamos estar livres da fitosa. Logo, logo a gente tá livre no Brasil todo, né? Da fitosa e da vacinação contra a fitosa. Isso deixa a carne brasileira mais valorizada, inclusive no mundo todo, tá? Porque sem a fitosa e sem vacinação da fitosa, ó, 100%, tá bom? Quero lembrar o seguinte também, ó, a live do dia 16, 16 desse mês, não na próxima segunda-feira, na outra, é uma live especial, tá? Eu vou ter aqui o sorteio de três prêmios. Três prêmios, ó, uma cela, uma pistola de vacinação e os tratamentos total corte, total ureia. Não perca, tá? Uma live especial dia 16 de maio, não na próxima segunda, não na outra. Serão três ganhadores, tá? Três prêmios, tá? Então fique ligadinho. Ó, vamos pro assunto principal da live de hoje? Vamos lá? Como ter melhor rentabilidade com pequenas propriedades. É muito importante, né? A gente sabe que hoje no Brasil quantas propriedades não tem. Às vezes é um espaço reduzido, às vezes tá trabalhando com um número reduzido de animais na propriedade e precisa ter uma boa rentabilidade. Mesmo que, pô, a minha propriedade tá lá, se ela não der prejuízo, já tá bom, digamos assim, né? Quantas e quantas coisas? Se não der prejuízo, já tá bom. Mas precisa ter lucro, rentabilidade também pra expansão, né? A gente precisa disso. Então hoje eu trouxe um conteúdo aqui excelente pra você avaliar se você tá fazendo aí na sua propriedade. Ó, o primeiro deles é o seguinte. Você já pensou em, além do gado, você trabalhar com outra cultura aí na sua propriedade? Eu falo isso pelo seguinte, ó. Você pega aí um período de seca, vamos falar a verdade, uma silagem vale ouro. Vale ouro uma silagem, né? Então se você tem aí uma capideira, se você faz o plantio de capiaçu, ou se você tem alguma outra lavoura, pode ser cana, pode ser miro. Você já pensou sobre servir uma silagem pros seus animais e vender silagem pra outras propriedades? Pode ser uma grande oportunidade, tá? E ó, o custo não é tão alto, você já vai fazer pros seus animais, você pode fazer uma silagem um pouco maior, comercializar a silagem com o seu vizinho, com o seu amigo, com o pessoal da região. Isso aí favorece a entrada de receita, você tem um caixa melhor, você faz um planejamento pra você expandir a propriedade. Comprar mais animais, ou às vezes até comprar outros espaços de terra e expandir o tamanho da sua propriedade, tá? Outra questão é o seguinte. Você já pensou em trabalhar com semi-confinamento e confinamento? É interessante porque você trabalha com um número maior de animais, mesmo uma propriedade com área reduzida. Só que o foco tem que ser no coxo, a nutrição pra esses animais. Se você não se atentar à nutrição, acaba encarecendo bastante, tá? E propriedades menores que vão trabalhar com semi-confinamento ou confinamento, muitas vezes não tem espaço pra ter a lavoura suficiente pros animais. Então, ó, pode pensar sobre resíduos de destilaria, DDG, WDG, cresceu muito, né? Se você tem disponível na região, muitas vezes você pode produzir uma rouba com baixo custo, cana, volumoso de cana, pode ser interessante também pra você trabalhar. E até se você tiver espaço capim-elefante, destaca o capiaçu, mas pode ser outra espécie de capim-elefante, porque tem alta produção de massa verde, tá bom? Ó, outra coisa também, se você já pensou em produzir a silagem, comercializar com outras propriedades, por que não produzir ração e comercializar com outras propriedades? Se você tem a disponibilidade de grãos, você pode produzir a ração. É claro que você precisa de uma estrutura aí de um misturador, de um bom galpão e reunir o conhecimento pra isso, mas é possível, tá? E aí você serve ração pros seus animais e ainda comercializa a ração ou faz trocas com vizinhos, com o pessoal da região, favorece muito, faz caixa novamente, compra de animais, até compras de outras propriedades pra expandir o negócio, tá? Às vezes você pode falar assim, pô, o Zé Carlos tá ficando louco, como assim? Pô, tem poucos animais aqui, minha propriedade, eu ainda vou vender ração? Por que não? Por que? Já vi tantas propriedades dando certo, faz a ração, comercializa, isso aí, ó, chega no período de seca, quem não compra, vamos falar a verdade, muitas propriedades, às vezes falta no mercado, tá? Com preço muito bom, vale a pena. Ó, tem muitas propriedades hoje no Brasil que, claro, tem aptidão pra isso, reúne conhecimento, é o que o produtor quer, trabalham com turismo rural, tá? Que tal servir um café colonial? Às vezes a propriedade tem uma vista muito bonita, às vezes tem belezas naturais que realmente pode trabalhar com turismo rural e ter ali, ó, uma grana extra, uma receita diferenciada aí, claro, manter os animais na propriedade. Às vezes uma visita guiada pra conhecer a pecuária de corte, às vezes pra conhecer a pecuária leiteira, tá? Pense sobre isso. Não vou dizer que, não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, porque, claro que você precisa ter essa aptidão e você precisa ter toda essa disponibilidade mesmo, né? Sua e da sua equipe pra trabalhar dessa forma, mas pode ser uma alternativa aí pra você ter uma renda extra na propriedade, tá bom? Faça relacionamento aí na sua região. Pô, Zé Carqui, relacionamento vai melhorar a rentabilidade da minha pequena propriedade? Com certeza, tá? Com certeza. Se eu tenho bom relacionamento com o vizinho, se eu participo de cooperativa, se eu vou ao sindicato rural, se eu participo de feiras, exposições, ó, favorece trocas. Trocas mesmo? Troca de suplemento? Troca de insumos? Às vezes, assim, eu tenho uma ração aqui, eu posso trocar até na aquisição de novos animais, de um lote de bezerros, por exemplo, tá? Ser bom de negócio traz melhor rentabilidade pra propriedade, tá? Então, relacionamento é importante e saber como o pessoal da região tá fazendo pra melhorar a rentabilidade vale muito a pena, tá? Indico as feiras e exposições que nós temos hoje nesse cenário nacional. Semana passada a gente teve a AgriShow, é muito importante porque traz muito conhecimento aí pra que você consiga implementar na sua propriedade, tá? E pra terminar, quero dizer o seguinte, isso aqui, ó, é pra pequenas, pra médias, pra grandes propriedades, tenha metas na fazenda, tá? Se você não tem metas na sua propriedade, não é fácil você ter boa rentabilidade, lucratividade e crescimento. Quando você coloca meta, metas no ganho de peso, metas na desmama de bezerros, metas na produtividade leiteira, você consegue alcançar resultados melhores. Às vezes você pode pensar assim, ô Zé Carlos, mas a minha propriedade, ela é pequena. A rentabilidade é pequena, o dinheiro é pequeno. Mas pense bem, se a rentabilidade é pequena, o dinheiro é pequeno, se você tiver mais eficiência, proporcionalmente você tem um lucro maior, uma rentabilidade maior. E isso é interessante, ter eficiência. Quando você tem eficiência e você tem um lucro maior, dá pra você expandir a propriedade, você caminha pro lugar certo, tá? Então pense sobre isso, coloque meta nos processos, se possível vai trazer uma premiação pra sua equipe assim que alcançar essas metas, pra você conseguir essa eficiência e conseguir uma lucratividade melhor. Tá bom? Que você precisa, tô à disposição, espero que você ganhe dinheiro aí com a sua propriedade, tá ok? Ó, vamos pro sorteio da live de hoje? Vamos lá? A produção até puxou minha orelha aqui, falou, pô Zé Carlos, nós estamos atrasados. Ó que lindo esse prêmio aqui, se você já fez a sua expressão, muito boa sorte a todos, tá? Vou pedir pra produção colocar o código aqui na tela, por favor. Código do sorteio de hoje, lucro, lucro. É o que eu desejo aí pra sua propriedade, pequena, média ou grande propriedade, que você obtenha um bom lucro. Saindo o ganhador, pode colocar na tela, por favor. Certo, saiu aqui. Antônio dos Santos, final do telefone 2307, fica ligadinho, se eu não conseguir falar com o Antônio, a gente faz um novo sorteio, tá bom? Vamos lá? Antônio dos Santos, tô descando aqui, só um minutinho. Final do telefone 2307. Chamando aqui. Alô? Boa noite, Antônio. Boa noite, Ricardo. Tudo bem, graças a Deus, você tá ao vivo aqui na live de hoje. Tá acompanhando, Antônio? Tô, eu fiz uma saidinha. Ô, rapaz, deu uma saidinha? Ô, rapaz, que pena, viu, Antônio? Pedindo dinheiro emprestado, vou te falar, viu? Isso que dá ser um homem rico aí, o pessoal pede dinheiro mesmo, viu? Não tem problema, uma das regras do nosso sorteio é estar acompanhando, mas fica ligadinho nos próximos aí, você pode ser o sorteado, tá bom? Tá, José, obrigado. Grande semana, até mais. Ô, Antônio, que pena, hein, rapaz? Ei, eu vou te falar uma coisa, viu? Foi emprestar o dinheiro aí, ó, perdeu o prêmio. Mas não tem problema, não. Os próximos você pode ser o ganhador. Ó, a produção vai fazer um novo sorteio. Quero agradecer aqui, ó, o Rufino tá nos acompanhando lá dos Estados Unidos, mais uma vez, obrigado pela companhia, tá? Muita gente que tá conectado no Brasil todo. Muita gente também, ó, América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Obrigado pela companhia, muita gente na Europa, pessoal no exterior aí, obrigado, viu? E se você tá gostando das lives aqui, por favor, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Chama os seus amigos. Ó, pessoal, vamos participar da live na segunda-feira. Tá legal se o conteúdo é relevante pra você, o pessoal vai gostar também, tá? Se você tiver alguma sugestão de tema, se tiver alguma crítica, tá? A gente tá aqui pra melhorar as lives, tá? Manda pra mim, josecarlos.gopoisaude.com.br. Saiu? Saiu mais um ganhador? Alfredo Aguiar Rabelo, final do telefone 6863, vamos lá? Só um minutinho que eu vou discar aqui. Final do telefone 6863. Alfredo. Opa, só que eu disquei errado aqui, vamos ver se tá certo. Ó, tô discando aqui, tá? Não tá dando certo, vou adicionar no aplicativo WhatsApp e aí eu disco por lá, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Só um minutinho que é ao vivo, tá? Agora vai. Tá chamando aqui. Alô. Boa noite, Alfredo. Boa noite. É, José Carlos, você tá ao vivo aqui na live de hoje, tudo bem, Alfredo? Tudo bem, José Carlos. Graças a Deus. Tá acompanhando a live, Alfredo? Ô, moça, não tô. Ô, Alfredo, que pena, que pena, é uma das... Não tem problema, uma das regras é estar acompanhando e fica ligadinho que você pode ser o ganhador nas próximas semanas, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Tudo de bom, uma grande semana. Pra você também. Que pena, hein, rapaz? O Alfredo também não tava acompanhando. Produção faz um novo sorteio aqui. O pessoal parece que não quer ganhar essa pistola aqui. Chique. Show de bola. Pistola cabeceira, tá? Ó, vou agradecer o pessoal que tá ao vivo aqui, tá? O Newton, mundo da silagem, tá aqui. Everton Ramos, Luiz Motos, Mar Barreto, tá aqui com a gente. Leandro Zé do Nascimento, Antônio Ribeiro Silva. Muita gente conectada. Muito obrigado pela companhia de todos, tá? Ó, Valdeni Cachoeira, Gilberto Mendes tá aqui conosco também. Romulo Vieira, Denise, José Roberto Cândido, Romulo tá aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Obrigado aqui pela companhia de todos. Saiu? Saiu mais o ganhador? Marcos Gusmão, final do telefone 9920. Vamos lá. Vamos entrar em contato aqui com o Marcos. Só um minutinho. O Marcos tá acompanhando lá? Final do telefone 9920. Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa demais. Você tá ao vivo aqui na live de segunda-feira? Tá acompanhando a live, Marcos? Tô acompanhando, sim. Opa! Por favor, qual que é o código da live de hoje? Lucro. Parabéns, viu, Marcos? Você é o ganhador desse grande prêmio, essa pistola pra vacinação. Você fala de qual cidade, Marcos? Falo de Montes Claros, nós de Minas. Muito frio aí? Nada. Começou a esfriar um pouco agora, mas tá dando pra... Só refrescar o calor mesmo. Tá, o frio é mais na frente um pouco. Chuva tem? Acho que foi embora. Foi embora cedo demais. É mesmo, rapaz? É. É o moço. Você trabalha com gado, é pra leite ou pra corte? Tira o leite, mas é pouco. Tem uns 50 cabeças só. Opa! Então tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, você... O total corte, muito bom o resultado. Certo. Tá sendo bem atendido? O pessoal tá te atendendo bem? Tá atendendo bem, sempre dando assistência. Sempre que tenha dúvida, responde a mensagem, responde imediato. Muito bom. Então tá bom. Senão puxa a orelha do pessoal aqui, tá? Ó, a produção... Abenço aí pelo trabalho seu aí, cara. Que isso. Obrigado você pela preferência. A produção vai entrar em contato amanhã. Faz a entrega aí pra você do seu prêmio, tá bom? Beleza, muito obrigado. Tudo de bom. Uma grande semana, tá? Valeu, cara. Até mais. Valeu. Tava ligadinho lá. Parabéns ao ganhador desse grande prêmio aqui. Lembrando, tá? Live do dia 16. Não, próxima segunda ou outra. Três prêmios, tá? Uma cela, uma pistola, os tratamentos total corte e total ureia, tá bom? Live mais do que especial. Essa foi a live de hoje. Espero que você tenha gostado. Que eu desejo pra você uma grande semana com saúde. Tudo de bom pra você, pra sua propriedade, pra equipe, pro plantel, tá? Faça uma grande semana, faça grandes negócios. Segunda-feira que vem, a gente tá aqui de volta. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.